Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado de você sonhar que está tendo relação sexual com o seu chefe. Pessoal, é um sonho meio estranho, tá? Mas só que infelizmente algumas pessoas têm esse tipo de sonho. Primeiro fato que eu acredito também pelo fato de você ter um bom convívio com o seu chefe também, uma admiração, tá? Pelo seu chefe pode envolver o seu subconsciente a ter esse tipo de sonho. E também pessoal, em geral, pode indicar a vontade de ser promovido, de ter maior destaque e também ter um salário maior. Possivelmente você tem vontade de ser promovido e acabar recebendo um dinheirinho a mais. E também pessoal, eu acredito que é muito também a sua admiração pelo seu chefe. Pô, meu chefe é um cara bacana, entendeu? E o nosso subconsciente pessoal, infelizmente, é algo meio contaminado. Porque a gente sonha com cada tipo de coisa que nem passa pela nossa cabeça. Mas a gente acaba sonhando. E esse sonho pessoal está associado também bastante à sua vontade de ser promovido, tá bom? Nem sempre significa espiritualmente que existem demônios que estão te atacando, tá? Mas pode indicar, se você está fazendo sexo com o seu chefe no sonho, pode indicar que você está querendo ser promovido. Você quer ganhar mais dinheiro, tá bom? Mas igual eu falei, o nosso subconsciente é sujo, então mais a interpretação é essa pessoal. Geralmente você quer ser promovido, ter maior destaque em seu trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais pessoal!